Oi empaçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim aqui hoje, minha amiga dona de casa Minha amiga senhorinha que não me larga por nada Gente que caiu aqui de curioso, se Deus quiser vai estar escrito até o final desse vídeo Vamos testar essa pasta de dente aqui Que diz que limpa o seu dente, pode ser o dente mais amarelo que for Vai ficar mais branco que os dentes da Xuxa Vamos testar essas rodinhas de móveis aqui Fubá, qualquer móvel que você tiver na sua casa Que você vive precisando, tá arrastando pra lá e pra cá Que tem dia que você tá numa situação que tá fazendo tanta força Que tá quase estourando a sua hérnia Esse daqui vai te ajudar Vem até com colinha, colocou no móveis É só empurrar com a ponta do dedo assim, ó Vamos testar esse daqui também, Fubá Que é um poderoso desentupidor de ralo, de pia, de vaso Diz que ele desce destrancando, fazendo um milagre no desencanamento Então não é preciso testar esse também, Fubá Antes de nós testar, se inscreve então nesse canal, Fubá Tô trazendo coisa aqui, ó Pra ver se funciona, pra você não gastar todo o seu dinheiro Fubá, porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil Então se inscreva, Fubá, não seja coração peludo Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai colocar mais vídeo no seu celular A hora que você vê faz trinho A hora que eu tô lá, que eu sou horrível, mas é ganhado do mundo Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo, Fubá Bom, o primeiro Fubá, esse daqui, é um creme dental Um soda, parece, tá escrito aqui Bom, não sei Mas o importante é que diz que ele deixa qualquer dente, por mais sorriso amarelo que seja, Fubá Branco Então vamo abrir aqui pra ver como que ele ia por dentro Ai, diz que é sabor de maracujá roxo Nossa Sabe o cheiro do que que ele tem, Fubá? Do trá e dente de maracujá Cê lembra desse trá e dente? Ó, isso você já mastigou Trá e dente de maracujá De graça a Deus, você tem pelo menos duas presas na boca aí Uma casca vé, véia Mas antes de testar, vamo ver o vídeo dele Ó, e pode ser uma água encardida de bituca de cigarro Mexeu com o negócio lá, já funcionou Ó, e uma água com chá, colocou a pasta normal, não funciona Colocou a nossa pasta, limpou a Fubá Ó, e vai passar no dente do sorriso amarelo de quem fuma faz 30 anos Limpou Passou na freada de cueca Limpou também, Fubá Gente, imagina você ter uma escova de dente no seu banheiro Que tanto faz pra escovar o dente Ou esfregar a freada de cueca Imagina o sabor da pasta de dente no outro dia Sabor de bosque, né? Ai, creio Deus, par, falei bosque Não falei outra coisa Então, Fubá, como que não vai fazer pra testar? Nós precisamos arrumar umas bitucas de cigarro, né? Tô aqui na frente do bar, gente Do céu, é com humilhação Tô catando bituca Ai, agachado aqui pra todo mundo ver Ai, que situação Tá todo mundo olhando Acho que estão pensando que eu vou fumar as bituca Olha, essa aqui, ó Louca de boa Ai, essa tá boa também Ai, meu Deus Essa aqui tá moiada aqui no ojo Colocar aqui, ó Achei até um recipiente pra guardar as bituca Olha, se vocês tiverem dó Se vocês tiverem piedade Vocês vão deixar um like agora Que é muita humilhação que eu passei ali naquela esquina Mas tá aqui, querida O nosso teste Tudo pelo bem da ciência Ai, gente Que humilhação Eu me senti um lixo na rua Mas eu fui por causa do centro Tanto que eu estimo Vocês estime eu, fubá Deixa eu pegar aqui, ó Esse copo de requeijão Vamos jogar as bituca aqui, então Enquanto eu vou contando uma história pra vocês Senta que lá vem a história Ai, fubá Há tempos atrás, muito tempo atrás Eu tinha uma amiga Ela tinha bituca Gente, mas tem bituca de jeito aqui Olha Até um paieiro eu achei Pela metade Se eu quiser eu fumo ainda, querida A minha mãe deixa Eu vou colocar aqui Então eu tinha uma amiga Que ela tava numa época difícil da vida dela Não tinha dinheiro pra nada Só que ela tinha o vício do fumo Então o que que ela fazia? Ela ia na frente do bar de noite Depois que fechava Na calada da noite Lá pelas três e meia Quatro horas da manhã Ela olhava pra lá Olhava pra cá Vi que não tinha ninguém E ia lá catar bituca E eu ia ajudar ela a catar bituca junto Fubá Ela falava Vamos ajudar ela a catar bituca lá E eu ia Ai, que vergonha Ali nós catava bituca branca Bituca amarela Bituca com batom vermelho Batom roxo Batom preto Sem batom Malboro Ritz Longo Plaza Ai, fubá Tinha bituca grande Bituca pequena Tinha bituca que tava só o filtro Bituca que foi acendido do lado errado Tinha de tudo ali Eu sei que eu ajudava a minha amiga A catar as bituca Pra ela levar pra casa Daí porque quando ela tava com vontade de fumar Ela tirava tudo o fumo das bituca E fazia um cigarro novo pra ela Gente, por Deus do céu No canto da cozinha dela Tem um saco de arroz Desse tamanho de 5kg Cheio de bituca de cigarro A hora que ela terminava de fazer o banheiro dela Ela puxava, querida 5 tragadas Caiu os 4 dentes da frente Então, fubá, ó Vamos colocar um pouco d'água Aqui pra dar uma curtida nas bituca E tem que esperar amarelar bem a água, né? Ai, senhor Que medo de beber sem querer Uma vez eu tava bebendo cerveja E as minhas amigas tavam também bebendo Só que elas tinham uma lata de cerveja Que elas fumavam e batiam a bituca na lata Fumavam, batiam a bituca A hora que acabavam Eu jogava a bituca ali dentro E eu bebendo e conversando E bebendo e dando risada De repente peguei a lata E virei engolando a boca Fubá Ai, crendo aos pais Eu cheguei a tossir cinza no chão Nunca mais Eu bebo cerveja Tendo perto quem bate a bituca na lata Vamos deixar curtindo aqui, fubá Pra dar uma amarelada aqui Depois vai ver esse Vamos testar outro Vamos testar esse daqui, fubá Que diz que destranca Qualquer pia entupida Vaso sanitário comprometido Esgoto fedido De repente dá até pra jogar na boca Daquela pessoa que tem bafo, né? Então, vamos ver o VT desse então Pra lá ver como que funciona o produto Ai, o VT Como estamos? Olha lá, fubá Jogou o produto Já fez o milagre Meu Deus Olha lá Olha o do cabelo, olha lá Jogou o produto no cabelo Chegou a ferver, querida Olha lá, olha Derreteu tudo o cabelo Olha, vou jogar nesse ralo aí também Que tá podre Foi tudo pra baixo Gente, olha esse ralo Tá parecendo que caiu ali a peruca do Zacarias Derreteu tudo também Então, pra vocês verem como que eu gosto tanto do vocês Eu fui lá no ralo do meu banheiro Peguei um pouco de cabelo Cheguei um pouco de dentro do buraco do meu umbigo também Não mentia Mas é, pode dizer Então, ó Colocar aqui o cabelo Gente, eu tenho um nojo de ralo que vocês nem imaginam Ó, então eu vou colocar água aqui, ó Tá dando pra vocês verem? Devia ter pego um copo de vidro, né? Olha lá o cabelo Mistura de pelo, couro e cabelo Pelo, couro e cabelo Uma vez eu fui no parque E tinha aquela mulher que virava macaco Eu nunca fui ver Eu tinha medo de virar macaco Mas de longe eu escutava o homem gritando É uma mistura de pelo, couro e cabelo Pelo, couro e cabelo Pelo, couro e cabelo Daí só via o grito da mulher macaca Jogar a bolinha E vamos pegar a escova de dentro e fubá E vamos mexer Gente, esquentou minha mão aqui Olha, mas ferve mesmo Parece que jogou São Rizal aqui dentro Nossa, mas esquentou Gente, o copo tá quente Mas tá quente demais Meu Deus Parece que tá derretendo todo o cabelo aqui mesmo Melhor que aqueles alisantes à base de soda Que vendia antigamente Que tem cheiro de fossa Senhor Jesus Olha lá, ó Olha, sai até fumaça, fubá do céu Isso aqui é perigosíssimo Bebeu uma golada desse daqui Você pisca os olhos e vê Jesus Se vê Jesus, né querido Se não vê um bode preto dando risada pra você, crelo Gente, por Deus do céu Derreteu tudo o cabelo que tava aqui Eu vou provar pra vocês Passei água aqui, ó Não vai sobrar nem cabelo Olha lá Gente, super funciona Foi a mesma coisa de jogar sorine no nariz Bom, vamos testar aqui agora Essas rodinhas Que a gente põe nos móveis Deixa eu abrir aqui Ó, ela vem quatro rodinhas desse jeito Ela é de plástico Mas a rodinha que gira aqui, ó É de metal Parece ponto de caneta Não parece, fubá? Aquela quilométrica Lembra desse comercial? Quilométrica A caneta simpática Fora o preço milimétrico Você lembrou desse comercial, querida? Já sabe, né? Tá no grupo de risco Ele vem com os grudinhos aqui, ó Pra gente colocar nos móveis Vamos testar lá na minha penteadeira Que na verdade eu uso como rack Pra poder colocar a minha televisão Bom, vamos tirar essa televisão daqui, fubá? E virar a rack de perna pra cima Pra nós poder crudar o negócio Essa aqui é uma estante bem velha Que eu ganhei da mãe de uma amiga minha Olha, caiu no pedaço, meu Deus Eu falei que era velha Bom, vou pegar aqui o negocinho então, fubá Tomara que funcione Eu vou ficar tão feliz De estacar uma rodinha aqui Ó, tem o tipo de uma colinha Mas é fraca essa colinha aqui, viu? Ó, vou colocar aqui Acarcar bem Vai pegar uma rodinha E vamos grudar esse Pra nós ver Ah, grudar grudou bem, parece, fubá Ai, meu Deus Vamos colocar as outras? Deixa eu colocar ele de perna pra baixo Então agora Colocar a televisão em cima Pra nós ver se ele roda facinho na casa E ver se no risco chão também, né? Que a gente que tem casa alugada Tem que tomar um cuidado Porque na hora de sair Às vezes fica mais caro Que a hora que entra Mas gente, não é que prestou? Olha só, com a ponta dos dedos Ai, mas tá riscando o chão Olha, pra mudar os móveis de lugar É uma benção, fubá do céu Super funciona Só que o chão dá um leve risquinho Assim como quem não quer nada Fubá do céu Deixa eu pegar um paninho moiado Aqui pra ver se sai Gente, não sai fácil não Então na sua casa Você pega a versão das rodinhas de plástico Porque essa de ferro Risca tudo o chão Meu Deus do céu Nossa casa alugada Mas que funciona Funciona, querida Me senti no comercial de televisão E você vai ganhar uma linda televisão De presente, querido Ai, meu Deus Quase se juntou tudo aí O importante é que funciona É verdade Bom, agora, fubá Tá que tá amarelo Até escuro aqui Da bitucaiada Crente aos pais Vamos testar conforme nós vimos Lá no vídeo Vamos pegar a escova de dente Aqui Vamos colocar Colocar bastantinho Pra ninguém dizer que não colocou Ó, uma escovada cheia Ai, meu Deus Tá caindo E vamos colocar aqui No nosso pote, fubá Segundo que nós vimos lá no vídeo A hora que colocar e virar Vai branquear toda a água Vamos testar aqui, ó Coloquei lá Vamos virar, fubá Tchum, tchum, tchum Tchá, tchá, tchá Peraí, vira bem, fubá Ué Mas parece que pretou de vez Ai, fubá Ai, a chinesada parece que me vira Gente, ai Será que tem muita bituca aqui? Ai, que fedor que tá Ai, tá horrível o cheiro Ó, e aqui não deu certo não A água tá amarela escura, querida Tá um exame de urina Mas, ó Só pra não dizer Ai, até minha mão tá fedendo O creme deus pai Peguei a minha escova de dente Essa aqui que eu escovo Gente, eu tenho que tomar cuidado Pra eu não trocar uma escova pela outra Essa aqui tem que ir pro lixo Se eu deixar no banheiro A hora que eu ver Do jeito que eu sou distraído Eu tô enfiando essa escova na boca Pra escovar dentro Eu só vou perceber a verdade Da hora que eu sentir a amargura Na minha boca O fel Vamos colocar aqui um pouco dessa pasta Fubá pra nós ver o sabor dela Porque se depender de clarear a água Nunca nesse Brasil, né? Tem... Olha que cheiro gostoso Peraí, vamos escovar Quando eu pego a minha escova Eu já penso em rock'n'roll Rock, 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 rock Esse meu dente já tá branco O gosto é gostoso, Fubá Ainda que eu deixei meu dente Três dias sem escovar Pra nós poder fazer esse vídeo Não, mentira Verdade, mentira Agora, como que eu vou dizer Pra vocês se funciona Escovar o dente lá Só jogar água na boca Ai, me sinto gostinho Gente, o que vocês estão achando? Eu tô parecendo aquelas cadelas Cadela brava em meio do portão, né? Ai, eu não sei Eu acho que deu um pouquinho de uma branqueada Mas eu não tenho certeza Pra eu poder contar pro seis, Fubá Então, esse daqui É por quanto é risco do seis Se vocês quiserem pedir Porque vocês viram No teste da bituca Não passou, né? Porque o que passou Foi eu que passei vergonha Na beira do bar Me sentiu uma cadela Catando as coisas no chão Mas o sabor é maravilhoso, Fubá Ela lembra daquela tande De antigamente Que no evento escovadente Nós comia Eu adorei ela Só não garanto pela brancura Mas não sei O seis me disse Gente, esse é o vídeo de hoje, então Adorei gravar o vídeo aqui pro seis Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Tudo que eu mostrei aqui no vídeo Os links tá aqui embaixo também É só clicar Tem o meu código de desconto Se você usar o código E for a primeira vez Você pode ganhar até 80% de desconto Gente, arrasa aí pra baixo Se vocês quiserem que eu teste mais coisas Vocês falem pra mim Que eu vou testar, Fubá Aqui do lado tem dois vídeos Se você assistir, assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Seu dente pode tá mais amarelo Com a água da bituca Eu aceito esse sorriso Tchau, Fubá, até o próximo vídeo Tchau, Fubá, até o próximo vídeo Tchau, Fubá, até o próximo vídeo Tchau, Fubá, até o próximo vídeo